Se o frevo vai, eu vou, se o frevo tá, estou, onde ele chegar, eu quero me esbaldar, vou me entregar, ao prazer de frevar, não quero nem saber, deixa acontecer, eu vim aqui pra brincar. Olá, gente querida, eu tenho uma história bem bacana pra contar a vocês. Tudo começou há 30 anos, onde eu tive a minha primeira oportunidade, mas oportunidade divina, porque eu nunca tinha feito frevo na minha vida e ficava pensando, meu Deus, eu preciso aparecer de algum jeito, eu tenho que cantar, as pessoas têm que me conhecerem. E aí, eu acordei com letra e música pronta, a música chama-se Frevo Alegria. Naquele momento, eu corri pra me escrever no Frevança no 10. E pra minha surpresa, ela foi escolhida entre mais de duas mil músicas. E não é que eu fiquei na final, na final do Frevança. E cheguei anônimo, sem ninguém me conhecer, as pessoas pouco falavam comigo, mas o Bubusca tava cantando a minha música. E, automaticamente, ele me convidou pra cantar com ele, e as pessoas não sabiam quem era de Carlos. Na verdade, eu era Edilson Carlos. E, naquele momento, eu pude cantar a minha própria canção, de primeira, com uma orquestra maravilhosa, do maestro Dimas Sedicias. E, quando eu desci do palco, no centro de convenções, tava todas as câmaras da Globo falando comigo e perguntando, quem é esse cara? Esse compositor canta muito. E aí surgiu minha primeira oportunidade como compositor. No ano seguinte, eu já recebi a sombrinha de prata como revelação da Globo Nordeste. E aí começou a minha história, com o Carnaval de Pernambuco. Graças a Deus, estou aqui, cantando e levando a alegria das pessoas. E hoje estou no Guinness como o maior intérprete de freio do Brasil. Um beijo. É de verdade. É de Carlos. É do povo. É isso aí.